Hoje a Italian House está com, em média, 132 unidades abertas. Hoje temos uma loja em Amsterdã, na Holanda, que está breakvando. E vamos abrir agora, no próximo mês, Dublin, na Irlanda, e Londres até dezembro. Então, eu sou delivery. Não tem como eu terceirizar a entrega para outra empresa, entendeu? Não tem como eu ficar na mão do meu principal produto. Os artistas pedindo para os produtores ligarem para mim para entregar no camarim. Fala, galera! Começando agora, mais um episódio da nona temporada do nosso podcast Falando de Delivery. Você que está acompanhando essa temporada, que já gosta muito, já bota o dedo no like, lá ele aí, compartilha no grupo de WhatsApp que você conhece, que você tem com seus empreendedores, porque vai ser um episódio muito bom. Bom, minha camiseta aqui já entrega qual a marca que eu vou entrevistar hoje. E, antes de começar, uma coisa super importante de falar é, é uma marca que é figurinha repetida aqui. Vem pela segunda vez, algo que raramente aconteceu nessas nove temporadas, eu trazer um convidado ou uma marca duas vezes para o podcast, mas é justamente por causa do tamanho do case e da mudança da marca desde a primeira vez que eles vieram aqui no Falando de Delivery em 2022 para agora, em 2024. Se eu não me engano, para vocês terem dimensão do tamanho do case e saudável, um crescimento saudável, quando o fundador veio aqui na primeira vez, eles estavam em torno de 16 a 18 lojas. Hoje a gente está falando de uma média de 160 lojas para mais, com contrato assinado, com expansão internacional, enfim, e muita coisa boa que eu vou trazer ao longo do episódio. Então, para vocês, hoje, diretamente de Barretos, mas que já está dominando o Brasil e o mundo, Nestor Girardi da Italian House. E aí, irmão? E aí, Rafinha, tudo bem? E aí, pessoal? Beleza? Cara, de volta aqui, né? Pois é. É uma grande alegria participar mais uma vez aqui do Falando de Delivery, o maior podcast do segmento aqui que a gente tem. Boa. Irmão, fico muito feliz em trazer você de volta. A gente já se conhece há bastante tempo. E um dos motivos foi, cara, eu acompanho hoje diariamente o crescimento da Italian House e tudo que vocês vêm fazendo pelo mercado. E aí, quando eu olho para o nosso episódio que a gente gravou em 2022, a primeira coisa que eu penso é, puta, a gente precisa contar essa história de novo. E eu acho que você passou por uma base de crescimento que tem muitos empreendedores que ainda não passaram ou que estão passando e não sabem como estruturar. Porque crescimento dói. Crescer dói, né? Crescer dói. Boa. Para a gente dar um pouquinho de contexto para a galera, qual que é o cenário hoje da Italian House? Como que está a Italian House estabelecida hoje? Hoje a Italian House está com, em média, 132 unidades abertas. A gente inaugura, em média, de duas a três lojas novas toda semana. Expansão internacional. Hoje temos uma loja em Amsterdã, na Holanda, que está breakvando. E vamos abrir agora, no próximo mês, Dublin, na Irlanda, e Londres até dezembro. Caramba, próximo mês já vem Dublin? Próximo mês já vem Dublin. Animal, parabéns. Eu sabia que ia vir, mas não sabia que estava pertinho assim. Cara, muito bom. E a minha primeira pergunta para você, tá? Eu falei aqui no começo do episódio, e realmente isso assusta quem escuta. Antes de fazer a pergunta, uma coisa que é super importante trazer. O crescimento da Italian House é um crescimento saudável. Eu vi algo que é muito difícil você ver no mercado, principalmente de franquia, de franchising, que é. Eu fui para a convenção de vocês em março. Quando a rede cresce muito rápido dessa forma, o que você imagina é que a rede nem pode fazer uma convenção, senão vai virar um caos, vai virar uma manifestação. E era justamente ao contrário. Estava todo mundo com as suas famílias, passaram três dias, durante o dia era a convenção, durante a noite todo mundo saía para jantar junto, para comemorar o crescimento da marca, e isso é algo que eu não vejo. Normalmente quando eu vejo essa aceleração de crescimento, o que você vê é franqueado querendo sair fora, é franqueado tacando terror. E ali eu vi todo mundo que, pô, vamos alinhar com os seus próximos passos, mas a gente está feliz com o que foi feito até aqui. E aí a minha pergunta para você é justamente, o quanto doeu e quanto foi desafiador ter esse crescimento, a gente fala aí de praticamente em dois anos da primeira vez que você veio aqui, garantir com que a rede continue crescendo? Certo. Eu acho que o principal da nossa marca, a Rafinha, foi ter humanizado ela. Então assim, eu com os franqueados, eu sinto como se nós fôssemos uma grande família. Então isso ajuda muito quando, pô, aqui escapou alguma coisa, não, irmão, vem aqui, eu vou te ajudar, vamos acolher esse franqueado, vamos ver o que está acontecendo, vamos dar todos os subsídios e condições necessárias para o crescimento dele. Até porque é uma marca nova, em regiões novas, e a gente precisa entender os dois lados. O que eu vejo muito no mercado é o pessoal ativar muito o contrato. Tipo, não, é o que está no contrato, você tem que seguir. Não, cara, não é assim. Você tem que ver, você tem que entender a fase, o momento que o seu franqueado está passando, e acolher ele. Virar e falar, não, pô, assim não está dando certo, vamos fazer dessa forma. Então assim, nós nunca fechamos nenhuma unidade, são quatro anos, três anos de marca, três anos de expansão, quase 160 lojas, 132 lojas abertas. Tivemos alguns repasses entre franqueados, e isso fez a gente entender o perfil do nosso franqueado. Por exemplo, tivemos uma unidade que teve o repasse dela, ela estava com um faturamento médio de 90, 100 mil reais, que já era um faturamento bom, era o esperado, ela devia estar aí com cinco, seis meses de operação, e teve repasse para outro franqueado, cara de uma unidade próxima, em três meses ele triplicou o faturamento. Foi uma unidade para 300 mil reais. Então a gente começou a ver o perfil daquele franqueado hands-on, skin the game, o cara que vai e faz, e que está dentro da operação. Então, isso é muito importante para o crescimento de uma marca. Óbvio que quando a gente está começando, a gente não tem esse luxo de, ah, vou escolher esse ou esse, até porque a gente não tem formado uma persona ideal para essa marca. PowerPoint aceita tudo, mas na prática você tem que descobrir, né? Exato. Então, assim, a gente tem que fazer reuniões, encontrar e realmente ver. Tanto é que tem vários franqueados, inclusive alguns amigos meus, que eu olhava e falava, puta, esse cara não vai dar certo. E você não tinha como negar o cara que era brother e... Era amigo, eu falava, não, tudo bem, vamos. E assim, me surpreendeu totalmente. Inclusive, o franqueado que mais fatura na nossa rede hoje é um amigo de infância meu, que a minha sensação era essa, eu falo para ele, o Agnaldo. E, cara, sensacional, faz um serviço excelente. Ele está, acho que, com quatro ou cinco unidades já e todas as unidades dele performam muito bem e ele tem uma gestão muito, muito boa. Sim, sim, ele vive ali a mão de ferro. E o mais legal, ele é engenheiro e ele fala, pô, eu entrei nessa achando que ia ser uma renda complementar e, na verdade, hoje ele vive, de fato, a Italian House. Ele falou, pô, meu desafio é como que eu volto para a engenharia, porque o que ele vive é a parada. E ele está com várias lojas lá, né? Não é só uma, está com duas ou três. Se eu não me engano, ele está com quatro ou cinco lojas. Quatro ou cinco lojas. É, ele abriu a quinta loja agora. Cara, animal. E já está estruturando a sexta loja. Isso de multifranqueado vem acontecendo muito na rede? Vem, vem acontecendo muito. Eu tenho franqueado aí com oito, com dez, com doze franquias. Doze? Doze. O mesmo franqueado. E isso, para a gente, é muito bom, porque isso é reflexo de que dá certo, está dando certo, entendeu? E que é algo concreto. Ninguém bota dinheiro duas vezes onde não está dando certo. Não, exato. E hoje, em São Paulo, vocês não têm ponto mais, né? Praticamente. Não, São Paulo não. Cidade de São Paulo. A gente vai começar a validar shopping agora para abrir mais regiões, porque a procura em São Paulo é muito grande. Então, a gente está entendendo como que vai ser esse processo de shopping. Até porque, na minha opinião, loja shopping não deveria trabalhar com delivery, porque até o entregador buscar esse pedido, sair, já se foi muito tempo. Então, se você for pensar, a gente entrega hoje, a nossa média de entrega é 30, 35 minutos. Você ligou, 30, 35 minutos, está na sua casa. Sim. Lógico, salva horário de pico e tudo mais, das oito às nove, leva ali 40, 45 minutos. Mas, em via de regra, se você pegar a nossa média de entrega, está entre 30 e 35 minutos. E o padrão de vocês é excelente. Eu falo porque eu consigo pedir Italian House em duas ou três unidades ali perto da Moca, na PDV. Três já é muito. Duas, porque eu pego uma lá no extremo, outra no extremo. E eu consigo pedir na minha casa também. E, cara, o padrão tanto de entrega quanto de produto é muito bom. E uma coisa que fique bem claro aqui, ó, quando as oportunidades passarem na frente de vocês, assim, ó, não deixem elas passarem. Porque esse cara me ofereceu uma franquia do Italian House e tinha ponto para escolher. Agora não tem mais nenhum. E a procura realmente é grande. A quantidade de pessoas que mandam mensagem falando, porra, entrei em contato com a Italian House, né, vi em algum lugar e os caras não têm mais espaço em São Paulo. Não tem. E isso também é muito bom, porque mostra que vocês não estão canibalizando a região. Vocês estão muito preocupados, de fato, com que o franqueado também que apostou na marca ganhe dinheiro. Porque se vocês começam, ah, tem franquia para abrir, puta, eu vou diminuir o raio desse para colocar o outro, o franqueado começa a não ganhar dinheiro, né? Exato. Quando a gente faz uma análise de ponto, a gente tem que levar muito em consideração a experiência final do nosso cliente. Igual, eu tinha unidade que estava com a área aberta, pô, estava atendendo oito quilômetros. Mas ele não estava vendendo em oito quilômetros, porque o cliente, ele não vai comprar de um restaurante que está oito quilômetros de você. A média de mercado até onde o cliente compra é de três a quatro quilômetros, que é uma região saudável para a gente atender com delivery. Então, quando a gente foi mapear a cidade de São Paulo, a gente deixou o raio médio em quatro quilômetros dessas unidades. Legal. Muito bom. Nestor, uma coisa aqui, é uma curiosidade e, ao mesmo tempo, uma admiração, acho que eu já te falei algumas vezes. Hoje, vocês não têm uma holding por trás, certo? Tipo, e não estou falando que é errado quem tentar, pelo contrário, as holding estão aí justamente para fazer a estruturação. Foi tudo interno, você ali, quem está com você, seus sócios. De onde veio essa bagagem? Foi tudo interno. Eu já vinha do mercado de franchise, já tinha algum conhecimento. Eu tinha sido o PO de um projeto de um ERP, de um sistema completo de uma franqueadora, e nisso eu aprendi muita coisa. E, quando eu fui abrir, a real é que eu não tinha dinheiro para fazer formatação para outra pessoa formar. Que, assim, eu estava abrindo um MVP mesmo, eu peguei 10 mil reais emprestado com meu pai, que não tinha muito dinheiro também. Eu falei, ó, é isso, me empresta e vamos. Então, eu fiz um MVP para fazer essa validação, fiz lá na minha cidade, na garagem do meu pai. Eu fiquei três meses lá, graças a Deus a marca estourou na minha cidade. Falei, pô, legal, mudei para um ponto e continuaram, as vendas continuaram crescendo. E eu apostando na validação do negócio, né? Pô, vamos fazer validação de produto, processo, valor, entrega, tudo, tudo, cliente. Eu lembro que uma coisa que você fala, que eu não gosto de fazer jabá aqui no podcast, mas essa marca eu não tenho como não fazer. As caixinhas da Italian House, quem faz da PDV, desde a 01, né? E eu lembro uma coisa que você falou que marcou. Você falou, meu pai quis me matar quando eu falei o quanto que eu ia gastar de caixinha no começo, mas isso é justamente, e aí não falando da embalagem ou da PDV, tá? É falando da marca mesmo. É o quão que você entendeu que era importante se posicionar da forma certa, né? Desde o começo você pegou boa parte do investimento e eu lembro que desde o início é a mesma embalagem. Você quis pagar laminação, plastificação para sair do jeito que tem que sair, né? O quanto que você acha que esse cuidado com a marca hoje reflete no crescimento da rede? Total. Quando eu abri em Barretos, eu já abri para passar uma visão de que já era uma franquia. Tanto é que até hoje o pessoal da minha cidade acha que eu sou dono da unidade de Barretos, e não que eu sou dono da marca. Quando alguém fala assim, ah, o Nestor da Italian House, não sei o que lá, é, mas ele é dono da franquia. Não, não, ele é dono da loja de Barretos. Aí todo mundo vira e fala, não, ele é dono da rede, ele é o fundador e tudo mais, e o pessoal fica meio bugado. Porque desde quando eu abri, eu já quis passar essa seriedade de marca. Mesmo que eu estava na garagem do meu pai, eu falei, não, a gente tem que vir já com peso para o pessoal olhar e falar, não, o cara está começando certo, entendeu? Então, por isso que o meu maior investimento foi, acho que 35% dos 10 mil foi embalagem. Porque para fazer a embalagem personalizada era acima de 3 mil unidades, alguma coisa assim. E isso já chegou dando muito valor para a marca. É, e voltando, tá? Puta, você também me conhece, mas a galera que acompanha todos os episódios, eu não estou falando de embalagem, ou não estou falando de PDV, eu estou falando de embalagem aqui. Mas uma coisa que o João falou, eu nunca tinha visto esse viéses, ele falou, a embalagem, ela consegue fazer com que o seu delivery, ele consiga, às vezes numa cozinha mínima, se posicionar como uma grande rede. Você estava na cozinha do seu pai e você entregava e quem recebia, na garagem do seu pai e quem recebia, muitas vezes achava que, porra, estava recebendo de uma rede que já estava expandida e que talvez venha até da Itália. Eu falei sobre cozinha e aí também é uma pergunta. Eu não sei como está hoje, mas lá atrás você falou que a cozinha, o espaço era mínimo, que você conseguia abrir e operar uma unidade, né? Qual que é o tamanho médio que hoje vocês acham legal? Hoje, a gente tem trabalhado entre 70 e 90 metros quadrados, com uma área de recepção legal, área de descanso dos entregadores. O que acontece? A gente ampliou a parte de... Não a cozinha, né? Não, não. A parte de conforto aos nossos colaboradores, né? Então, tem uma salinha para o entregador ficar tranquilo, tem uma salinha de descanso para os nossos colaboradores jantar e tudo mais. Estoque e tudo. Então, isso. Então, hoje, a maioria das nossas unidades, a gente tem prezado isso. Então, um estoque legal e uma área de cozinha que dê para ampliar, tá? O nosso negócio é muito rápido e muito... Como que eu vou falar? Os equipamentos, tudo tem que ficar muito próximo. Então, a gente tem que fazer um setor de cozimento, de produção, que tudo esteja na mão. Igual, se eu for ver a minha cozinha em Barretos. Minha cozinha em Barretos deve ter, em média, 16 metros quadrados. Eu uso para a produção mesmo, eu uso metade disso. Eu uso 8, 10 metros quadrados, entendeu? Cara, é literalmente fast food. 16 metros quadrados tem a sua cozinha de Barretos? Tem a minha cozinha de Barretos. Que é uma das lojas que mais vende. Que é uma das lojas que mais vende. Ela deve estar aí entre terceiro e quarto. Caraca, 16 metros quadrados. E aí, muito legal essa visão do colaborador ter o espaço dele. E isso, provavelmente, foi algo que vocês foram validando ao longo do tempo, né? Porra, alguma unidade teve um descanso para o entregador e viu que isso refletiu na performance. Foi isso que aconteceu? Exato. É mais o pensamento assim, pô, às vezes, como a gente não tem uma área de recepção grande, né? Então, pô, às vezes está chovendo, às vezes está... Às vezes a loja está um pouco parada, o entregador tem que ficar em algum lugar. E ficar na rua é um pouco desconfortável, né? Então, a gente tem que pensar nesse lado também humano dos nossos funcionários. Boa. Uma frase que eu já falei, acho que umas 10 vezes nessa temporada é... Seu time nunca vai entregar para o seu cliente uma experiência que ele não sente, né? Então, às vezes a gente cobra que o time cuide do cliente, mas a gente não está cuidando do time na outra ponta. Você falou de entregador. Uma coisa que, por mais que eu esteja próximo a vocês hoje, você me falou tem pouco tempo, né? Hoje, os entregadores quase que 100% ou 100% são próprios da Italian House. Sim. Cara, e como que é essa maluquice assim? E volto a falar, tá? Não estou falando maluquice porque o entregador é ruim. Vocês sabem o quanto eu defendo aqui o entregador. Mas é porque é a gestão de N entregadores em cento e tralala lojas. É loja a loja que faz a gestão, mas vocês apoiam? Como que é isso? É loja a loja que faz a gestão dos entregadores. A gente tem uma equipe jurídica por trás, que faz o acompanhamento de todos os contratos de trabalho. Rafa, assim, a gente trabalha com delivery. 90% do meu faturamento é delivery. Então, eu sou delivery. Não tem como eu terceirizar a entrega para outra empresa, entendeu? Não tem como eu ficar na mão do meu principal produto. O core do seu negócio é delivery. O core do meu negócio é entrega, entendeu? Então, a gente tem que pensar dessa forma. O cliente vai dar valor em chegar rápido, chegar quente. Se eu tiver que esperar um entregador terceiro, que está em outro bairro, demorar 15 minutos para chegar para pegar o meu pedido, para passar em um restaurante, esperar mais 15 minutos o pedido de outra pessoa, para chegar no meu cliente final, eu perdi esse cliente. Ou, às vezes, você ter sua loja fechada porque não tem entregador disponível na região. Exatamente. E, assim, nos dias que mais vendem acontece isso, né? Sim, porque é justamente quando dá falta. Exatamente. Se está chovendo, é um domingo com chuva, você não pode contar com o entregador terceiro, entendeu? Então, assim, logística terceira, a gente só utiliza quando precisa muito, assim. Pô, deu muito movimento. Dois entregadores se acidentaram, aconteceu algum caos. Cara, assim, é para pagar incêndio, entendeu? Então, a gente não pode deixar aquele cliente na mão. Se a nossa logística, naquele dia, deu algum problema, a gente solicita um entregador parceiro, a gente sabe que vai pagar muito caro nessa entrega, que não tem como repassar isso para o cliente. Ou a gente empata esse pedido, ou a gente até perde alguma coisa nesse pedido. Só que o que importa é que o pedido chegou quente no horário para o nosso cliente. Hoje, falando de big number aqui, me responde o que você souber e o que você quiser, mas se a gente falar de três big números aqui da rede, hoje você tem na cabeça quantos entregadores, em média, vocês têm, direta e indiretamente, porque passa pelo franqueado, mas nível Brasil? De oitocentos a mil entregadores. Caralho, tudo passando pelo jurídico de vocês. Tudo, tudo. Colaboradores? Mais de cinco, né? Não, não, acredito que uns dois e meio. Dois e meio, tá. Isso já contando entregador? Não, não, só... Então já passou de três, aí você ficou, porque acaba saindo junto. E em média de pedidos? Meio isso aí. Pedidos eu não vou lembrar, mas eu sei que box tá na casa de 350, 380 mil box-mains. Porra. Caixinha dessa aqui. Animal. Porra. É foda, parabéns. É fora de série. E aí, entrando, aqui vai muito, cara, esse episódio é o que eu mais tava... Não que os outros eu não tava, tá? Mas mais confortável de fazer, ansioso, mas confortável de fazer, porque é uma marca que de fato eu admiro e tenho a felicidade de estar próximo. Então juntou duas coisas que eu gosto e facilitam muito esse episódio. Eu vou tocar em N pontos diferentes aqui, tá? Eu saí de Big Number, agora eu vou trazer pro Nestor. É, o Nestor, pessoa física. Esse ano eu fui lá, você me convidou, me deu essa oportunidade de conhecer a festa do peão de Barretos, que eu nunca tinha ido e não tinha a noção do tamanho que era, e mais do que o tamanho, mas a energia boa, a cultura, o senso de família de Barretos. Você é barretense, nascido e criado em Barretos, né? Exato. Desde sempre. E creio que você cresceu acompanhando a festa do peão. Como que foi esse ano ver a Italian House dominando a festa do peão? Você entrava, passava... É Jeromão, né? Entrava, passava pela entrada ali, porra, três, quatro quadras que tinha ali, já tinha uma loja gigante de vocês. Você entrava dentro da arena, eu lembro que eu acabei me perdendo, saí do outro lado, e do outro lado eu olhei, do outro lado da arena eu vi Italian House estampada no camarote, aí eu ia caminhar, vinha alguém com carrinho de Italian House. Como que foi essa sensação pra você? Cara, esse ano a gente investiu pesado em Barretos, que na minha opinião é o maior evento, é o maior festival do Brasil, eu acredito que seja Barretos aí, um milhão, um e duzentas mil pessoas por ano passam lá, durante onze dias de evento, são mais de duzentos shows, cinco palcos, então assim, eu tenho muito orgulho de ser Barretos, tenho muito orgulho da festa do peão, o meu pai sempre foi muito envolvido, eu tenho um tio que é um dos organizadores, então tem foto minha com cinco, seis meses de idade montado em boizinho lá, e eu fui em todas as edições, com exceção de 2015, que eu tava trabalhando e eu não consegui folgar, mas é algo muito enraizado assim, na minha cultura, na minha paixão, então tudo que a gente consegue fazer pro rodeio, a gente não mede esforços assim, porque dá um retorno muito legal, né? Esse ano foi, contando venda e ativações, foi em torno de trinta mil box nos onze dias de rodeio, uma equipe, a gente tava com uma cozinha central na praça de alimentação com mais de cem metros quadrados, tá? Pra atender toda essa demanda, a gente tava atendendo os ranchos, tava atendendo mais camarotes do que o nosso, a gente tava atendendo mais quatro camarotes, mais a praça de alimentação e com muita ativação entre os influenciadores, né? Então, era, cara, muito legal, assim, você chegava no rancho, assim, aquele mundo de influenciador, pô, você que é da Italian House, não sei o que lá, nossa, que macarrão maravilhoso, eu não conhecia, os artistas pedindo pros produtores ligar pra mim pra entregar no camarim. É, eu vi algumas fotos. A gente teve, não sei se você pode falar o nome. Pode, óbvio. A gente teve o pessoal do Matheus e Cauã, ligou, falou, pô, estão falando desse macarrão, não sei o que lá, manda pro nosso camarim. Aí o produtor ligou, falou, né, senhor, como que eu faço pra comprar cinco boxes? Falei, não, meu amigo, tô te mandando trinta. Mandei trinta boxes no camarim deles, aí eles falaram com o Lua Santana, né, também pediram, Zezé de Camargo, Edson e Hudson, então, assim, todo mundo virou uma febre, assim, e isso foi muito legal, é muito gratificante você ver que o pessoal tá gostando, né? Sim. O pessoal tá pedindo pra você levar lá. É, uma coisa entre o influenciador que eu percebi, nos stories mesmo, é que alguns ali, pô, você convidou, já sabiam que iam falar da Italian House, mas era genuíno, sabe? E você percebe isso, por mais que o influenciador se esforce pra falar da marca, é completamente diferente quando a pessoa sente e ela quer falar daquilo naturalmente, tipo assim, meu, não importa se eu conheço, quem tá por trás da marca, se eu ganhei ou se eu comprei, dava pra ver isso por conta que é muito bom, cara. Eu tava conversando com os meninos da equipe antes de você chegar, e aí eu falei, Italian House, ah não, eu peço sempre em casa. Aí eu falei, porra, toda vez que eu vou pedir um box, eu sempre falo, ah, isso aqui não vai dar pra nada. E sempre eu falo, mano, tem comida pra caramba, que ele falou, parece que foi prensado por um elefante, que quando você vai tirando tem tanta comida, e muito bom, além de ter uma quantidade boa, é muito bom. Mas pro Nestor, esquecendo a ativação, pensando assim, tudo que você já viveu em Barretos e tudo que você já viveu na festa do peão, quando você parava ali no espaço que vocês tinham no camarote e olhava em volta tudo aquilo e ver que hoje você é um dos protagonistas pra isso acontecer, qual que era a sensação que dava? Cara, maravilhoso, assim. Me emocionava muito. Teve até um, tem até um influenciador, o Juninho, ele, dois anos atrás, três anos atrás, quando eu tava começando, o rodeio tava até pausado, ele foi lá pra conhecer e tudo mais, que eles queriam abrir em Caçapava, e eu levei o pai dele depois pra conhecer o Parque do Peão, levei eles lá pra visitar e tudo mais, e eu virei pra ele e falei, ah, o meu sonho é ter um camarote aqui, o meu sonho é fazer isso e aquilo, e falei muita coisa. Aí, esse ano, quando ele entrou no meu camarote, ele já entrou. Cara, palavra tem poder, você lembra o que você tava falando aqui naquele dia? Animal. Legal, né? Nossa, massa demais. É, muito, muito, é fora de sério, assim, eu tava lá e com muito orgulho, assim, era muito legal, eu tava com a camisa, quem acompanhou no meu Instagram viu, e onde eu andava, eu percebia que as pessoas olhavam pra marca, tipo, olhava, tipo, mano, conheço, sabe, puta, isso aí é bom, as pessoas olhavam com um sentimento bom pra marca. Trazendo agora de novo pra estratégia de marca, pra crescimento e tudo mais, pega a caixinha da Italian House aí, por favor, a do Barretos. Vou mostrar aqui pra vocês, dá uma olhada nessa caixinha que eles me andaram fazer, o design de vocês me manda muito bem, cara, ficou muito bem feita, só que não foi a primeira, a primeira personalizada pra uma data específica foi a de Paris, né, das Olimpíadas? Não, a gente fez o ano passado pra Barretos. Ah, teve, mas... A gente fez desde o primeiro ano de Barretos, a gente fez personalizado. É, pra você ver como eu tô sabendo muito. Pega a de Paris pra mim também, deixa eu mostrar. No ano passado a gente tava no Camarote Brahma também, então a gente fez uma pro Rodei e uma pro Camarote Brahma. Ah, então tava rodando uma dentro. Tava, tava. É que a primeira não passou na minha mão. E ó, olha essa das Olimpíadas. Quanto que vocês veem valor nisso e por que que vocês continuam apostando em personalizar a caixinha? Pode até deixar aqui, depois que você falar a gente volta pra lá. Por que que vocês ainda continuam apostando em pegar a identidade visual do que tá acontecendo no mundo, no caso foi a Festa do Peão, teve as Olimpíadas e levar isso pra caixinha? Cara, eu acho que é a inovação. Essa daqui é a meu xodó. Eu amo essa arte, o Ricardinho manda bem demais. Ele é muito bom, é ele que faz o design, eu não abro mão dele. Assim, é a inovação, é a pessoa receber em casa e ver que algo mudou. Entendeu? E sentir isso e nós vamos fazer mais. Então a gente tá com um calendário agora de personalização, até junto com o pessoal da PDV, pra trabalhar muito isso mesmo. Você acha que isso aqui onera desconto? Tipo assim, se agrega valor e... Porque muitas pessoas, elas querem fazer uma ação... Ah, tá tudo nas Olimpíadas. E a primeira coisa que a pessoa fica, vou dar 15% de desconto, cupom Olimpíadas. E vocês, na verdade, foram pro outro caminho. Você acha que isso faz o cliente ter uma percepção de valor maior e vocês não precisam ficar queimando margem com cupom? Também, tá? Essa questão de desconto é algo que eu não acho muito saudável, tá? O nosso segmento é um segmento de fast food, então a gente já trabalha já com a margem, digamos assim, bem apertada, né? A lucratividade de uma loja hoje, ela gira em torno aí de 12% a 20%. Então se a gente começar a trabalhar muito com desconto, a gente vai serrar a margem do nosso franqueado e não é isso que a gente quer acostumar àquele cliente que tá sempre atrás de desconto. Lógico. Que pro cliente conhecer a nossa marca, pra um primeiro pedido e tudo mais, a gente traz esse cliente através de um cupom, alguma coisa assim, só que depois que ele conheceu o produto, eu quero um cliente na minha rede que ele realmente gosta do meu produto. Você vai em bar porque você ganha desconto num bar? É a vibe, é a conexão, eu gosto. Entendeu? Eu vou em restaurante porque eu gosto daquele restaurante, porque eu gosto do atendimento, porque eu gosto da comida, entendeu? E não porque eles estão me dando algum desconto, até porque a conta tem que fechar pra todo mundo. Exato. Então a gente já trabalha já com preço muito honesto, né? Eu acho que a gente serve um risoto de camarão em qualquer restaurante bom que tenha a qualidade do nosso risoto, tá aí mais de R$100, metade da nossa porção, a gente entrega uma porção com 160 gramas de camarão por R$55. É, é animal. E eu só consigo manter esse valor porque a gente vende muito, entendeu? Então a gente dilui todo o nosso custo fixo no volume que as nossas lojas vendem. Tá, e você falou, é verdade, se você for a qualquer restaurante, puta, joga de R$120 pra cima e não vem essa quantidade. Mas eu achei muito legal isso porque tem marcas que fazem e elas pensam, literalmente, elas não conseguem pensar fora da caixinha de gerar essa conexão. Talvez o cara que fez a maior ativação de desconto, ah, vou dar um super cupom agressivo de 30% a 40% de desconto, ele não conseguiu atingir tanto o cliente como vocês atingiram. Isso aqui, cara, é item colecionável, pô. Tá, na minha sala, na prateleira, eu tenho as caixinhas personalizadas e, porra, daqui a pouco eu vou ter que comprar uma prateleira só pra, pelo que vem pela frente, só pra ter a Italian House. É um item que as pessoas vão começar a esperar. E tem um brother meu que ele fala uma frase muito legal, que é, o que você economiza em experiência, o cliente cobra com juros e em desconto, né? Então você tá economizando na hora de você entregar algo legal e aí, não só em produto, mas em todo o serviço, o cliente ele vai ficar, de fato, comprando com você só pelo desconto, porque você não tem nada legal. Exato. Agora, falando em crescimento logística, como que vocês estão, conseguem organizar essa distribuição nível Brasil? Porque quando você veio aqui, era, cara, tava em São Paulo e principalmente focado no interior naquela época, né? Vocês cresceram muito espiral ali. Agora vocês estão nível Brasil, nem quero falar de Amsterdã agora, porque é outro rolo, se eu soubesse o que esse cara fez pra levar a embalagem pra lá. Mas como que vocês distribuem a logística disso hoje? Quase fui preso. Com as embalagens da PDV, tá? Pois é. Cara, a logística no Brasil é um assunto bem delicado, bem complexo e caro. Então eu tenho bons parceiros homologados que fazem essa distribuição, muita marca homologada. Então eu tinha dois caminhos pra seguir. Ou eu seguia o caminho de um crescimento mais rápido e contando com parceiros estratégicos. Ou eu trazia tudo pro peito e não teria a quantidade nem 10% das lojas que eu tenho hoje, tenho certeza disso. Se eu fosse pegar pra fazer a distribuição de tudo. Uma que se você contar com um operador logístico, o seu preço sobe de 30% a 40%, então inviabilizaria a minha operação, certo? E nós temos boas marcas em todo o Brasil. Lógico, a gente tem algumas marcas-chave que nós trabalhamos, que não tem como mudar aquela marca e a gente tem capilaridade nacional pra isso. Um dos casos são os box, que a gente trabalha somente com a PDV. Vocês têm que aumentar as máquinas. Brincadeira. Só que tem muitos produtos igual carne. Pô, carne é carne, entendeu? É como hoje, praticamente. Exato. Então, assim, a gente vai, a gente valida aquele frigorífico regional pra gente não ter que ficar pagando substituição tributária e tudo mais de vários itens, né? As massas a gente tá importando da Itália agora. Molho de tomate a gente tá validando também um molho de tomate pelado italiano, que a gente importou. Algumas unidades já estão trabalhando com ele, tá vendo a aceitação do público nesse momento. Legal, tá. Isso ajuda muito porque é de fato, né? Tem muita... E é estratégia. Tem muita marca que quer trazer tudo pra si, mas ela tem que ter um operacional gigante, ela tem que ter um know-how gigante e se falta alguém do time dela, ela que tem que se virar. É diferente quando você tem os parceiros, ah, cara, puta, alguém pediu as contas, alguém faltou, cara. Você é responsável pela logística disso. Isso dá muita tranquilidade pra você pensar no crescimento da marca e não na parte de serviço de distribuição pro franqueado, né? Exato. A conta é mais ou menos assim. Hoje a gente gasta com insumo mensal uma média aí de 5, 6 milhões por mês. Então, lógico que você fica muito com isso na cabeça. Pô, se eu trouxer isso pra dentro, são mais 5, 6 milhões de faturamento dentro da minha empresa. Anual é mais de 60, 70 milhões ano entrando dentro da nossa empresa. Se você colocar um centavo ali em cima de cada produto. Exato. Então, isso fica muito tentador. Só que você tem que olhar a outra ponta também. Você tem que olhar o preço que o seu franqueado vai pagar, entendeu? Você tem que olhar o preço que isso vai ser repassado pro seu cliente, vai ver se a operação no final vai fechar. Então, assim, tem que ser algo utilizado com muita inteligência, tá? Então, imagina ainda quando a gente começou, quanto eu não ia estar colocando de dinheiro. Hoje a nossa fábrica de nhoca, ela é praticamente subsidiada pela franqueadora. Porque é um produto nosso que a gente não pode abrir mão, só que o investimento lá é absurdo, entendeu? A gente acabou de importar algumas máquinas, ultracongelador da Itália e um forno e uma panela lá da Alemanha que ficou quase uma milha, entendeu? Então, assim, o investimento é muito alto pra gente trazer isso de forma inteligente. E eu falo, assim, o sucesso do nosso crescimento, lógico, né? Tem vários pilares, mas um deles foi ter usado esses parceiros estratégicos em todo lugar que a gente utiliza até hoje. Legal, muito bom. Você falou de importar a máquina da Itália e aí é uma coisa que as pessoas me perguntam quando eu vejo postar alguma coisa de Itália House ou quando eu comento. Itália, vocês pensam? Itália, Itália em House? Porque, assim, tem muita gente que fala, puta, é muito óbvio, porque aqui no Brasil quem eu conheço é apaixonado pelo produto. Seja a pessoa que comeu uma vez, seja a pessoa que comeu dez, ela é apaixonada pelo produto de vocês. Só que Itália é como se você entrasse na casa dos caras, né? Como que vocês já pensaram? Já teve discussão disso? Já, já teve discussão. Eu fui pra lá agora no final do ano. Fiquei quase 30 dias na Itália, até pra entender mercado e conhecer produto também, trazer mais inovações pra empresa. É bem complicado, né? Eu falo que o brasileiro melhora tudo, né? E a gente melhorou o macarrão. Brincadeira. Melhorou a pizza. Melhorou a pizza, melhorou tudo. Então, assim, o nosso produto é muito diferente do que eles consomem lá, tá? Lá eles dão mais ênfase pra massa, então você come um macarrão que é muita massa e pouco molho, né? Então, pouco queijo, pouco... É mais a massa mesmo, assim. E foge muito do nosso perfil de produto, que a gente gosta de algo com mais sustância, com mais proteína, com mais molho, com mais queijo. Eu acho que hoje a nossa marca é registrada, se você pegar o boxe, é aquele queijo puxando. Entendeu? E lá eles têm um pouco desse... Patriotismo, você acha? Desse patriotismo, eles são bem bairristas, assim. Chega até a ser um pouco preconceituoso essa parte de, pô, se um brasileiro chega lá pra fazer... Olha, eu amo pizza daqui de São Paulo, entendeu? Como ketchup ou não? Não, sem ketchup, Deus me enxerga. Mas, assim, eu fui pra Nápoles e falei, pô, vou comer uma pizza napolitana. Eu fui numa seis pizzarias lá e eu olhava, assim, puta, aquela massa borrachuda, sabe? E eu falava, pô... Não é o que eu gosto. A gente tem umas três, quatro em São Paulo que dão um pau nas pizzarias de lá, entendeu? Nossa, o pessoal aqui é muito empenhado em fazer um produto de qualidade. Se chegar um brasileiro na Itália, vendendo comida italiana com o nome Italian House, eles vão subir demais a régua de expectativa deles a ponto de ficar procurando o que falar. Porque ele fala, não, se fosse um italiano, né, e que morasse na Itália ainda, beleza. Agora, pô, um brasileiro, meter o nome, Itália, é um desafio. Mas, cara, enfim, pra mim, vocês vão chegar lá, tá? Coloca aí que aí aproveita que sai no corte quando você... Cara, e é muito estranho, né, falar, né? Quando a gente abriu... Só colocar. Boa. Quando a gente abriu em Amsterdã, eu fiquei lá 30 dias, né, fazer validação, e todo mundo chegava e falava, ah, você é italiano? Não, eu sou brasileiro. O pessoal ficava assim, tipo, como assim você é brasileiro? Não, eu sou brasileiro e tal, mas minha família... Tem descendência. É, eu tenho descendência italiana e tal. Aí era engraçado, porque o pessoal, eles ficavam meio assim, pô, tem italiano no Brasil? Eu falava, caramba, mas isso é básico de saber. A gente é uma das maiores colônias, né, italianas aqui. E... Mas... E tinha muito isso, né, do pessoal não saber dessa parte e ficar meio, assim... Você acha que rola o preconceito, tipo assim, porra, é uma marca italiana, mas quem tá fazendo é nem italiano, não vou nem comprar por causa disso. Não tanto porque as pessoas também não conhecem, né, tipo, o fundador da marca. As pessoas viram a marca chegando, já é uma marca de fora, né. Exato, exato. Todo mundo perguntava se era italiano, tá, os holandeses. Ajuda. É, ficavam meio assim, por não ser, só que meio sem entender, né. Ah, por que que é Italian House e não Brazilian House, alguma coisa assim. Mas porque a gente trabalha com culinária italiana e tem essa parte familiar e tudo mais. Minha família sempre foi muito boa pra cozinhar massa, né. A gente, isso faz parte da minha infância, da minha vida toda, assim. A gente sempre teve essa conexão com massa, né. A gente fazia a própria massa. Você cozinha? Fazia um molho, cozinha. Bem? Pô, todas as receitas são minhas. Ah, é? Aham. Sério mesmo? Sério mesmo. Você, seu pai, todo mundo cozinha. Isso. Legal, viu? Meu pai cozinha demais. Eu brincava, né. Brincava na República e tudo mais. E o pessoal falava, pô, você tem que abrir um restaurante. Eu falava, você tá maluco? Perder sexta, sábado, domingo em restaurante? Não, 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 não. E, por fim, depois que eu conheci a... Depois que eu conheci o franchising e tudo mais, essa parte de franquia, eu falei, pô, agora dá pra eu ter um restaurante. Você viu um caminho ali. Eu vi um caminho escalável, né? Algo que você consegue deixar mais... Você consegue deixar mais automático, né? E você tem um franqueado que vai... Que permite o franqueado ganhar junto com você. Que eu acho que isso da franquia é o que mais me brilhou o olho, né? Você tem franqueado que são praticamente seus sócios, né? E eles têm uma porcentagem daquele lucro maior do que se fosse um gerente. E ele vai vestir a camisa junto com você, né? Cara, eu tenho franqueados muito, muito engajados. É fantástico, assim. Você viu o tanto que o pessoal veste a camisa e que o pessoal ama a marca. É, o cara é apaixonado. O cara é apaixonado. E pra mim, isso é o melhor. É quando o cara... É óbvio que quando a gente fala do CNPJ, a gente tem que tomar cuidado com a parte emocional e coração. Mas é quando a pessoa, primeiro de tudo, o primeiro motivo que faz ela se interessar por ter uma unidade da marca é ela ser apaixonada. Ela ter se encantado. Falando, mano, eu preciso de uma parada dessa. É muito bom. E aí, óbvio que ele vai olhar se fecha a conta, se vale a energia. Mas o fator inicial foi, gostei pra caramba disso aqui. E aí o cara entra pra rede e ele vira um contribuidor. E não simplesmente um cara que tem uma unidade e vai querer ganhar só o dele. Ele é o cara que começa a dar opinião, começa a engajar os outros franqueados, né? Tá, boa. Eu tenho uma pergunta muito boa pra fazer sobre time. Lembrar no final, vou tentar trazer pra cá. Agora uma dúvida. Como que vocês fazem em questão de venda hoje no mercado, tá? Não precisa ficar preso, tá? A gente tem aqui, porra, patrocínio de marketplace, de cardápio direto e tal. Feliz que a maioria dos parceiros aqui, vocês trabalham junto. Mas quando a gente fala de expansão nacional, é uma dificuldade. O que vai bem hoje? Venda direta, marketplace ou depende da região? Cara, 50-50, se você pegar o Brasil todo, é 50% venda direta, 50% iFood. E o que você considera mais difícil? Tipo, você chega num lugar e você tem que fazer tracionar um dos dois. Não, o tráfego pago vai muito bem pra venda direta. Então a gente já tem aí a receitinha de bolo do tráfego pago. E o iFood, nós temos também... Hoje o iFood, ele tá presente no Brasil todo. Então você tem que ser parceiro dele e caminhar junto. É uma empresa muito boa, é só você saber precificar. Lá, eu não acho... O iFood, ele faz a propaganda do seu restaurante, ele vende pra você e ele só te cobra a comissão em cima do que vendeu. Então, assim, é um player bem justo no mercado e que faz um excelente trabalho, até ver o tamanho que eles estão. Sim. E digo mais, se tivesse iFood na Holanda, eles iam dominar, porque... Lá no WordPress? Nossa, lá a gente tem a Uber Eats e a Tausbzorg, que é a Just Eat. E num... Nossa, nossa, nada... Os caras são muito engessados, assim. Precisa trocar uma foto de um prato, você tem que enviar pra eles, eles demoram uma semana pra aprovar ou não. Aí, se não, eles te devolvem, volta. Então, assim, é muito engessado o atendimento deles. Deixa muito a desejar. Eu não... Não falando de iFood, mas, assim, uma coisa que... As pessoas dizem, ah, porra, é monopólio. Tipo, sei lá, não sou especialista no tema pra falar o que não é monopólio. Só que uma coisa é fato. Pra mim, é incompetência. Porque em outros segmentos, o mercado livre reinava sozinho no varejo. Veio o Shopee, veio o Amazon, veio... Olha a treta que tá. O iFood, ele é porque ele é o melhor que tem fazendo serviço. Exato. Não, e assim... E eles mandam muito bem. Eles dominaram o mercado porque eles são muito bons mesmo. Não é... Foi... Cara, a Uber Eats saiu daqui. Porque eles eram engessados. Eles eram muito ruins no que faziam aqui. Entendeu? Você pega... Não sei se você pode ficar falando o nome dos concorrentes. Mas você pega a Rappi também. Pô, a Rappi era brincadeira. Cara, eu negociando com o pessoal da Rappi. A gente fazendo... Pô, não, vamos colocar em loja pra validar. E, tipo, vinha 15 vendedor falar comigo como se não tivesse falado com ninguém lá dentro. E todo mundo falando. Falava, gente, peraí. Vocês são uma empresa multinacional. Vocês estão no fundo da casa de vocês. Cadê a gestão? Cara, parecia uma empresa de fundo de quintal. Sem brincadeira nenhuma. Então, assim, vendo isso e vendo todo o mercado e todos os concorrentes do iFood, você fala, cara, eles chegaram onde chegaram porque, realmente, eles têm competência. Eles são muito bons. É. Entendeu? Lógico que tem uma falha ou outra. Dá um bugzinho ou outro na aplicação e tal. Só que eles estão ali pra corrigir. Eles têm os executivos que respondem a todo momento. Não, vai dar merda. Assim, eu nunca fui o defensor do iFood aqui. O iFood apoia o podcast porque ele entende que a gente é um canal de educação e vai ajudar a desenvolver um mercado que é algo que é bom pra ele. Mas eu nunca vim pro podcast pra defender ele. Mas o fato é que é a primeira do Brasil. Quando você é o primeiro, você não tem ninguém pra você olhar. Quando você é o segundo, você tem o primeiro pra você ter como referência. Quando você é o primeiro, você não tem pra quem olhar e você tem os outros vindo atrás. Então, você tem que ficar testando coisa nova pra você sempre, e você testar coisa nova, dá margem pra erro pra cacete. Mas, boa, legal saber que vocês têm uma porcentagem de venda direta também. Você falou do tráfego pago. Hoje, vocês já estão bem estruturados quanto a isso. E uma coisa que vocês usam muito também e usam de uma forma super correta, que eu vejo muita marca fazendo da forma errada, são influenciadores. Foi desde o início. E outra pergunta, porque eu lembro de uma pergunta que você fez no G4 pro Alfredo Soares quando a gente foi no lançamento do livro dele. que é a questão de, porra, como que você valida ali o influenciador, é uma dor, é minha troca muito com o Ismael. Cara, vamos investir aqui. Porra, mas eu não consigo traquear, não consigo, né? Pra quem não sabe o que traquear, é você mensurar ali o quanto que o cara trouxe de resultado. Como que vocês olham pro influenciador hoje? Tá. Desde o começo, desde o primeiro dia, eu já trabalhava com influenciador digital. Ah, foi desde o início. Desde o início, desde o primeiro dia. A gente começou em Barretos com a Renata Lamana, que mantém ela até hoje no nosso time, que ela é muito boa, ela dá muito resultado. A gente não consegue traquear. Realmente. Só que você vê que o dia que ela aposta, ela aposta uma ou duas vezes na semana. O dia que ela aposta, vende muito mais no canal direto. Tá. Então, você tem alguns parâmetros que dá pra você ver, não com tanta exatidão. Só que você consegue traquear de alguma forma, tá? E uma é isso. Pô, postou tal horário. Entendeu. Pede os dados desse influenciador. Então, pô, quanto teve de visualização, quanto teve de compartilhamento. Clique no link. Resposta. Clique no link. E você vai no seu sistema, pega aquele horário que ele postou e contabiliza as próximas 24 horas. É, porque às vezes a pessoa já comeu no dia. Sim. E ela postou. O que a pessoa vai fazer é comer no dia seguinte. Exatamente. Tá. Isso é legal de, porra, isso é, quantos cliques teve no link versus o que aconteceu. Muita gente não faz. Nem pede os dados pro influenciador. Ele fica feliz pela forma que o influenciador às vezes fez, porque às vezes o cara mandou bem. Sim. Mas ele não viu o além disso. Também não pode ser só emocional, né? Tem que ter essa parte. Exato. E a outra parte é assim, tem muita gente que fica preocupada em grandes influenciadores. Pessoal, o que mais dá resultado são micro influenciadores. São influenciadores regionais. Então, você pega ali uma cidade de... Barretos tem 120 mil habitantes. A Renata, porra, eu não vou lembrar quantos seguidores você tem, mas hoje deve ter ali uns 70, 80 mil seguidores. Quando a gente começou, ela tinha 20. E vocês apostaram nela. Só que por quê? Eram 20 mil pessoas segmentadas pra um público de 120 mil. Então, ela detinha quase 20% do público-alvo da cidade. Entendeu? Se eu pego um influenciador de 500 mil, o Instagram, ele tá entregando hoje cerca de 5% do seu seguidor orgânico. Quando vai bem. Então, a gente vai ter aí 25 mil pessoas. E dessas 25 mil pessoas, pode não ser nenhuma da minha cidade, nenhuma da minha região. Entendeu? Porque ele vai postar lá, ele tem seguidor no Brasil todo. E serão 25 mil pessoas distribuídas em 5.500 cidades no Brasil. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Lógico. Hoje, o tamanho da nossa marca, a gente tem loja no Brasil todo. Então, hoje faz sentido a gente fazer publicidade com um influenciador maior. Lógico que sempre buscando esses influenciadores regionais. Então, a gente vai abrir loja, toda loja que a gente abre. A gente procura influenciadores de esses guias da cidade. Então, igual que em São Paulo tem Navegando São Paulo. Sim. Sampa Dicas. BH tem o Curte BH, que faz um excelente serviço. Por quê? Ele é muito regionalizado. Tem muito seguidor, mas é muito seguidor daquela região. E se for pouco, também é da região. É melhor do que o... Exato. Então, o que a gente passa para as lojas? Manter a frequência de uso de influenciadores regionais. Não é um post que vai bombar de vender também. Não, não é um post. Você tem que ter essa frequência. E você tem que deixar muito claro para quem está consumindo tanto o seu produto, quanto aquele merchandising, quanto aquele comercial desse influenciador, que ele está fazendo isso porque o produto é bom, porque ele gosta do produto. Não adianta ser só um arroba ali. Exatamente. E eu acho que essa parte do influenciador também, ele fazer esse filtro das marcas que ele está trabalhando, é muito importante para ele. Porque senão, daqui a pouco, ele vai cair, ele vai ser descredibilizado total. Obrigado. Mas isso que você falou, puxando o gancho, porque é algo que, de fato, é super importante. Hoje eu vejo um influenciador que... Cara, não estou criticando, mas é que eu não acho que é a melhor estratégia. Que todo dia ele fala que ele está indo no melhor lugar da cidade. Chega uma hora que a pessoa... Cara, as pessoas que estão assistindo ali, elas... Porra, todos os lugares são os melhores da cidade. Todos os macarrões são os melhores. Todos os... É macarrões ou macarrões? Macarrões. Ah, boa. Todos os hambúrgueres são os melhores. Então, assim, isso tem que tomar cuidado. E a marca com que você trabalha. Porra, você quer ver eu preocupado é quando eu tenho um feedback negativo ou que pareceu negativo de algum patrocinador meu. Já começa a perder o que aconteceu, o que entendeu, com quem eu estou me envolvendo. E a quantidade também que você pega, né? Tem gente que vê oportunidade, quer pegar uma cacetada de influenciador, de marca, e o influenciador não consegue fazer essas entregas. É uma profissão nova do mercado. É uma forma nova de trabalho para as marcas. Então, tem muito influenciador que, às vezes, é bom, mas está aprendendo a trabalhar. E aí, a marca que tem que verificar o direito. Tem marca que, porra, estou pagando 10 contas, vou mandar aí para a sua casa. Pô, alinha com o cara. Ou vou mandar o que você está pensando em fazer. Pede a documentação ali, os dados. Isso é super importante, porque não é só pagar e deixar na mão do cara. Eu vi que, recentemente, vocês produziram um clipe com o Italiahouse. Então, o quanto que vocês olharam para o influenciador ali e viram isso na ponta, né? Exato. Toda vez que a gente vai fechar algum influenciador, nós temos um... Como se fosse um media kit nosso. O que ele pode falar, o que não pode falar, como é. Então, assim... Geralmente, a gente envia o box com o dobro queijo, até para dar essa sensação de mais queijo puxando. E para o cliente, quando recebe sem o dobro normal, ele fala, pô, veio menos queijo. Então, essa é uma linha que a gente aborda já faz aí, acho que uns dois anos, quando a gente viu que teve essa primeira reclamação, é o cara falar, ó, e esse box veio com o dobro queijo, que custa R$4 a mais e vale super a pena. Então, tem alguns textos assim para deixar claro como é aquele produto. E a gente envia alguns também sem dobro queijo para mostrar, porque já vai bastante queijo. Mas para a imagem fica mais bonito, né? Então, tem esse lado. E hoje nós fazemos aí com influenciadores nacionais, porque nós temos mais unidades, nós temos unidades que realmente, ele postando, ele vai atingir várias cidades. Legal. Cara, bom, mudando a conversa, porque aqui, como eu falei, cavuca ao máximo, acho que para quem assistir, conhecer a história da marca, quem quiser ter um Italian House, se estiver disponível na sua região, já entre em contato logo. Mas também entender um pouco qual que é a visão da marca. Mas também deixar conteúdo para a galera. Uma coisa que deve ter acontecido muito, principalmente nesses últimos um ano, um ano e meio, são passar uma cacetada de oportunidade na sua frente. Porque agora a marca expande da nacional, com reconhecimento, a quantidade de influenciadores falando de vocês, o produto ser bom, porque não adianta o influenciador falar, e aí quando a pessoa for provar o produto ser ruim, as pessoas cada vez mais devem querer saber quem está por trás disso, e automaticamente deve começar a chegar muito mais proposta, oportunidade e a última ideia do mundo, a ideia, um próximo Instagram, no seu direct, no seu WhatsApp. Como que você lida com isso? Com a quantidade de oportunidades, que hoje eu nem te perguntei isso, mas eu tenho certeza que chegam em você diariamente, de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quero ser seu sócio. Cara, é demais. Então chega bastante gente querendo saber como foi feito, se eu não quero ser sócio para fazer validação daquela marca. E assim, um negócio que eu quero deixar muito bem claro, eu sou Italian House. Eu não penso em sair da Italian House, Italian House é minha vida, é minha filha, vamos dizer assim. Então eu não posso desfocar da Italian House. Sua energia é a Italian House. Total. Então assim, eu falo, pô, ajudo, dou uma mão aqui, ali. Nós pegamos dois projetos agora, que é o City Burger, que é uma hamburgueria que está passando por validação, e o Box Caipira, que é de comida regional, comida mineira, também para fazer validação. Só que não é algo que eu estou saindo da Italian House e colocando esforços nisso. O Nestor está junto. O Nestor está junto, mentorando essas duas marcas. Só que o City Burger tem o Pedro, que é o fundador. Legal. Que é o fundador da marca. Que é aquele negócio que eu falei para ele, cara, essa empresa tem que brilhar seu olho. Essa empresa brilha seu olho. É isso que você quer para a sua vida. Então a gente vai junto. Entendeu? Porque a Italian House brilha meu olho. Eu olho para ela, total, total. Você tem que dar o sangue por aquilo lá. Entendeu? Porque, cara, você pega esses quatro anos, quantas vezes eu falei, puta, vou jogar a toalha. Não. Vamos lá, vamos, vai dar certo. Então eu acho que o que segura é o amor pela marca. E essas duas oportunidades, a gente, eu e o Felipe, o meu sócio, a gente resolveu apostar nessas outras duas marcas para abrir mais oportunidades para os nossos franqueados. Então em si, a ideia inicial dessas marcas é fazer a expansão junto com os franqueados que nós já temos. Quem tem prioridade naquela região já é o nosso franqueado que está naquela região. Legal. Porque assim, hoje eu tenho bons, bons franqueados, excelentes franqueados, que infelizmente na cidade dele, ou as cidades do lado, ele não consegue abrir mais uma Italian House. Então eles já estavam me cobrando, pô, estou pensando em abrir uma hamburgueria, estou pensando em abrir tal coisa. Porque deu certo no segmento de... De fast food, delivery. De fast food, delivery. E ele vê aí como uma boa opção ter mais um e ele vai conseguir fazer essa gestão de mais uma unidade. E o meu receio era esse franqueado ir no mercado, cair em uma marca que não seja séria, entendeu? Aí ele abre uma unidade dessa outra marca, ela não dá certo, começa a tirar dinheiro da Italian House para aportar nessa marca nova, para não quebrar, e ele acabar quebrando as duas marcas, entendeu? Então eu falei, eu prefiro fazer uma validação mais lenta dessa parte aqui, trabalhar já com os nossos franqueados, e dar esse respaldo para ele de, pô, a gente está aqui, a gente consegue visualizar a parte financeira das duas unidades e consegue te dar o melhor caminho para essas duas. Tá. Cara, bom, excelente essa sua visão. Quando eu vi, eu estava esperando, eu ia perguntar, a gente pode falar das outras duas marcas? A City Burger, o Box Haipir, inclusive tem um grande sócio junto no mercado nacional, nacional e internacional. É o Edson ou é o Hudson? É o Edson, da dupla Edson e Hudson. Eu sempre confundo o Edson e Hudson. E aí a gente trocou ideia lá em Barretos, você falou, você falou, cara, eu estou junto, e isso já é muito, porque você construiu o caminho, as duas são de Barretos ou não? É, o City Burger é de Barretos e o Box Haipira, a gente está criando do zero a marca. Então vai vir de Barretos também. Ela vai vir de Barretos também. Tá, legal. E você falou, minha energia está aqui, mas a minha mente pode estar ali, enfim, no final do dia tem desafios diferentes, mas você tem meio que um playbook ali, é muito estratégico para a marca e para você combinarem dessa forma ao invés de você ficar lá na operação igual você fez na IntelliHouse. E a virada, e cara, eu converso com muita gente de delivery, tem coisa para cacete para aprender, mas a virada que deu foi, e eu lembro que a gente, eu já tinha tomado umas, mas eu lembro muito bem você me falando, cara, o meu franqueado, o delivery cada vez mais vira para o mood culinária. se o franqueado já está faturando bem em uma marca, ele ou vai querer colocar, ou abrir outra em próximo, ou ele vai querer colocar outra dentro da operação. Então, também faz sentido para mim ter esse mix pensando no franqueado, e aí eu não quero tirar mais dinheiro do franqueado, eu não quero, ah, se for para gastar, gasta comigo. Eu quero garantir que o franqueado tenha a mesma qualidade que ele tem quando ele está em uma IntelliHouse, que ele já confia, por isso que ele está lá até hoje. Exato. Certo, né? Porra, isso para mim foi uma puta aprendizagem. Deixa eu te trazer uma pergunta sobre a parte de time. Vocês estão vendo que é pergunta de tudo quanto é tema, e não tem roteiro, nem, não teve nem combinado, eu só passei a data, ele falou, vamos, e está indo, tá? Track record é quem faz na prática, não tem muito alinhamento aqui, está indo para um lado e para o outro, está parecendo o segue em tiroteio, e cada um é uma porrada que o Nestor manda. Deixa eu trazer uma coisa importante. Quando a gente fala do mercado de franquias, depois que você validou a marca, algo que você fez, e eu recomendo a todo mundo que quer franquear um dia, faça. Viva a primeira operação, até hoje você tem suas lojas próprias, então você sente a dor do franqueado. A Letícia, que é quem toca hoje muita do operacional, do Italian House, ela abriu a loja dela, e ela falou, eu abri porque eu falo com o franqueado todo dia, eu queria ver o que ele vive para eu, e cara, isso deixa a franqueadora muito mais robusta, e muito mais sentando nas duas cadeiras, nas três, na do cliente, na da franqueadora, e na do franqueado para viver o que ele vive. Então, essa é a primeira coisa que eu falo para você, você quer abrir uma franquia, viva. E não acha que uma só vai fazer você saber como funciona o mercado em qualquer lugar. Agora, depois você tem que cuidar do franqueado, você tem que dar suporte, você tem que, cara, fazer com que o franqueado faça o que você faria pelo seu cliente final. Qual que é a importância de ter um bom time e fazer a gestão do time? Porque hoje, com 160 lojas em quatro anos, eu tenho certeza absoluta que se você não tivesse um bom time, você não ia conseguir estar aqui gravando comigo. Total. A time, uma empresa, ela é feita de pessoas. Lógico que processos, só que se você não tiver boas pessoas para tocar esses processos e te ajudar a criar mais processos, você vai acabar patinando. Entendeu? Então, a Letícia foi nossa primeira funcionária. Ah, é? Não sabia. Foi, assim, sensacional. Ela foi indicação da minha mãe e nossa, é uma pessoa que dá o sangue. Várias empresas tentando tirar ela da gente. Então, vocês abrem o olho que eu estou bravo com vocês. Mas, assim, e ela abriu a segunda loja dela agora. Jaú, né? Ela abriu o Jaú. Ela é dona de São Carlos e Jaú, faz um excelente trabalho nas duas unidades. E eu acho que isso é muito importante, você sentir a dor do franqueado. É o negócio que eu falo, você tem que humanizar isso. Eu fiquei um ano fazendo a validação do meu produto, do meu mercado, da minha entrega, entendeu? Antes de franquear, né? Com um ano eu abri a primeira unidade. Então, isso é muito importante. Quando chega o franqueado para mim e fala, pô, não, porque eu vou colocar dinheiro e vou, não, cara, não é assim. Você vai colocar dinheiro e você vai ficar pelo menos seis meses dentro da operação. Senão não vai dar certo. Ah, não, mas não vai dar certo. Como que é quando você, porque deve ter hoje na rede, o cara que já tem outros negócios, ele tem que pelo menos ser um sócio-operador? Ele tem que pelo menos ser um sócio-operador. que seja sócio dele e que vai estar ali com a mão na massa, né? Vamos dizer assim. Tomando risco. Tomando risco. Entendendo como que é o mercado, entendendo a dor do funcionário, entendendo a dor do cliente, entendeu? Nós temos hoje alguns sócios investidores, assim, alguns franqueados que são investidores, mas eles têm o sócio que toma conta da operação. Tem um que eu conheci na convenção em março, puta, e os dois são super gente boa, que se eu não me engano, o investidor é dos Estados Unidos e o operador é do Brasil. É um senhor muito gente boa, cara, que você, eu não vou me recordar aqui, mas você inclusive falou em alguma, não sei se era no atendimento do chat, alguma coisa que ele é muito bom. E aí eu vi que os dois se conversam bem e é isso, um está lá olhando para a estratégia e para a capital e o outro está fazendo acontecer aqui, né? Exato, é o Valdo e o Marceno, eles são de franca. E cara, ele é muito, ele dá muita atenção para o cliente. Então, ele gosta de conversar, ele vai, ele atende todo mundo super bem, aí quando ele viu que estava apertando a operação, ficar nisso de dar muita atenção, ele falou, vamos automatizar isso, ele falou, não, vou colocar mais uma pessoa no atendimento. Então, ele presta esse atendimento muito personalizado para o cliente e isso é um, é um case de sucesso lá que eles são muito bons nisso. É, eu lembro que eles subiram no palco, na convenção. Outro case de palco que você levou, puta, vou esquecer o nome dele, o moleque é super gente boa, qual que é? Will? É, é o mais novo. Will de Sorocaba. Isso, Will de Sorocaba. E aí, voltando para o Nestor, esquece agora o Nestor da Italian House e vira o Nestor de Barretos. Eu lembro do depoimento dele chorando no palco e aí eu queria saber como que é isso para você, porque não deve ser o único dele no palco falando, porra, que já tinha tentado, é um moleque que tem empreendedorismo lá na veia, já tinha tentado fazer coisa para cacete, tem energia de quem quer fazer acontecer. E aí ele falou, pô, de um monte de coisa que deu errado, enfim, e na Italian House ele conseguiu mudar a vida dele, eu lembro que ele chamou a mãe dele no palco e os dois choraram para caralho, foi muito, eu estava assistindo lá e eu dei dois passos para trás para não, também não chorar na frente da galera. Como que é você ver uma marca que você criou, eu não vou falar você transformando vidas, porque acho que ninguém tem poder de mudar a vida do outro se o outro não estiver disposto a dar o primeiro passo, mas uma marca que você criou, você e o Felipe, com processos que vocês criaram, o caminho que vocês falaram segue esse caminho e a pessoa seguir, confiar e depois você ver depoimentos como aquele. Como que é, tipo, encostar a cabeça no travesseiro depois de ler uma parada daquela ou ver presencialmente como a gente viu? Cara, é sensacional e o Will, o Will é um menino, ele é mais novo do que eu, eu estou com 31, ele deve estar com uns 27. mais novo que eu também, então. É, ele deve estar com uns 27 anos mais ou menos, ele é bem novão, assim, só que é um cara extremamente esforçado, cara, a história de vida dele é linda, assim, a família dele é do Maranhão, eles foram para Sorocaba, pô, ele me contando a história de quando ele ia para a escola e tudo mais e aí ele começou a olhar carro na porta da balada para ganhar um dinheiro, ele foi trabalhar numa padaria, ele mudou todo o sistema daquela padaria, a padaria mais famosa lá de Sorocaba. Foi para o dropshipping, né? Aí depois ele foi para o dropshipping, nossa, e mandaram um lote de, eu acho que era relógio quebrado e tudo mais, e nisso ele estava como produtor artístico do Marco Cirilo, comediante, e eu estava com a dupla sertaneja, então a gente se conheceu nesse meio tempo e, cara, ele sempre muito, muito esforçado, aí depois ele foi para uma empresa de bota lá em Franca e deu muito certo, aí ele estourou, ele começou a ganhar dinheiro nessa época e, por fim, desse dinheiro ele resolveu investir na Italian House e hoje ele tem como principal fundo de renda na Italian House. Ele abriu a segunda loja em Sorocaba, agora ele está com duas lojas de Sorocaba, está com Itu e Araxá, eu acho que são essas quatro. Ele está com quatro? Ele está com quatro lojas. Achei que ele estava só com as duas de Sorocaba. Não, Sorocaba, Itu e Araxá e, assim, ele faz um serviço também impecável. É o moleque que a energia fala por ele. Sorocaba é a segunda loja que mais fatura na rede, então, com o tempo que ele tem, sensacional. É o moleque que, assim, eu vi ele na convenção, vi ele em Barretos, a gente se cumprimentou e tal, mas, assim, a energia, fala por ele, a energia dele, a forma que ele cumprimenta, aquele agitado, eu vi até com os amigos dele lá no rolê, é um moleque que faz acontecer. E, para mim, foi foda ver ele dando aquele depoimento. Não, ele é simpático demais, assim, um cara muito sangue bom. Não sei, eu acho que se tiver alguém que não gosta dele, essa pessoa está errada. O lado é a pessoa. O lado é a pessoa, porque não tem como não gostar dele. Boa. E, cara, indo aí já quase para o nosso final, não parece, mas a gente já está conversando faz uma hora. Uma parada que eu vejo muito forte na Italian House, que eu vejo dar muito errado, não na Italian House, no mercado, e espero que não dê, e espero que se mantenha, e eu vejo muito família presente na Italian House. Você falou que quando você olha para todo o Italian House, o time, franqueado, tudo, é muito sinônimo de família. E hoje, eu vejo muito a sua família presente na Italian House. É muito legal isso, cara. Tipo, eu vi seu pai lá no camarote, quando a gente faz reunião de marketing, sempre sua irmã está lá, e eu vejo o desenvolvimento da sua irmã, porque eu não sei de onde ela veio, se ela veio de marketing ou não, mas eu conheci ela já tem uns dois anos e meio através de você, e eu consigo ver ela se desenvolvendo e, cara, desculpa quem não gostar do que eu vou falar, mas ela poderia estar um pouco acomodada por, ah, puta, a marca está dentro de casa, sabe? E não, ela está preocupada, toda reunião ela está muito focada, não tem, tipo, ah, vamos fazer uma reunião e bate, não, cara, vamos fazer a reunião, desse horário a esse horário e é falando de marca, porque depois ela tem que sair para outro compromisso. Tem sua mãe também que é super envolvida, como que é para você também ver a sua família, que você cresceu toda movimentada e gerando renda, se dedicando à vida da sua família em prol de um negócio que você criou? Então, Rafinha, quando eu abri a Italian House, quando eu, quando eu tive a ideia e tudo mais, foi tudo pensando na minha família, eu sempre quis dar uma condição de vida melhor para a minha família, tá? para a minha mãe, para a minha irmã, para o meu pai, tá? Então, quando eu tive essa ideia e tudo começou a dar certo, foi tudo para eles, foi tudo por eles, assim, eu acho que, desde quando eu estava estudando, eu sempre quis, eu sempre me dediquei muito aos estudos para eu mudar essa situação de vida, assim, para dar um conforto melhor para os meus pais e para a minha irmã, assim, que são minha vida, né? A minha mãe foi a primeira que eu trouxe para dentro da empresa, ela cuida do meu financeiro, então, ela cuida de tudo, toda a finança das empresas, ela que cuida, cuida ali do... Bem mãe mesmo, puxa a minha orelha, a gente até tem, às vezes, algumas discussões, assim, de algumas ideias que eu tenho que ela não concorda, mas, é aquele negócio, para você ter família na empresa, você tem que deixar, é o que eu falo, das oito às dezoito eu não sou seu filho, das oito às dezoito eu sou o CEO da empresa, eu sou o sócio fundador e tem que respeitar as minhas opiniões aqui, lógico que pode ir contra, pode, vamos conversar, por que você acha que não? Ah, por causa disso, tá, eu não acho, a minha opinião é essa, a gente vai manter a minha opinião, tá? Sem ressentimento, às vezes, a gente tem, assim, umas discussões mais quentes às cinco horas da tarde, às dezoito horas, que baixou o computador, falou, oi mãe, tudo bem? Ah, vamos jantar e tal, e não se fala mais nisso, no começo foi um pouco difícil, porque a gente, a gente, ela ia almoçar em casa, praticamente todo domingo a gente almoçava junto, quando eu estava em Barreto, né, a gente almoçava junto e a gente começava a falar de serviço, aí já começava já aquela discussão e tal, e ah, eu não venho mais almoçar aqui, é isso, não venha mais e tal, então, eu acho que é muito maturidade de negócio, a gente já tem uma maturidade melhor nisso e dá muito certo, a minha irmã, ela era dentista, ela tinha acabado de formar em odonto, fez dois anos de residência no Hospital do Amor, Hospital do Câncer, lá em Barretos, e estava indo para o mercado de trabalho, odontológico, e eu vi que não, que não ia compensar muito para ela, perguntei se era o sonho dela trabalhar com odontologia, ela fez a faculdade por fazer o curso mesmo, ela falou, é, eu acho que nunca foi meu sonho, eu falei, não, então vem cá que eu vou, eu preciso de gente boa, eu preciso de gente boa aqui e cara, ela cresceu demais, assim, ela entrou na Italian House, ela era uma menina que eu olhava assim, ela praticamente só fazia contato com influenciadores, do nada, ela já estava lendo todos os livros de marketing possíveis, fazendo pós-graduação em marketing, e se especializando de uma forma que eu olhava para ela e falava, isso, vai lá, estuda, que eu não tenho mais paciência para estudar isso daí, então você estuda, aplica na empresa e a gente discute aí quais são as, quais são as, as estratégias que nós vamos tomar, e o meu pai que começou comigo, ele está, está desde o início na, na, na loja de Barretos, ele faz a gestão da loja e é meu mentor aí em tudo o que a gente vai fazer, troco, troco ideia com ele, é, muita coisa também, né, falar, não, isso não faz, eu vou lá e faço, que a gente tem que ir pelo nosso feeling também, a gente tem que acreditar no que, no que, no que a gente acha certo, mas cara, resumindo, é assim, extremamente, saudável, saudável, e para mim, extremamente compensatório, compensador, se eu olhasse e falasse, cara, eu criei uma empresa que é a fonte de renda para a minha família e que está aí, que mudou a vida da minha família inteira, entendeu, então, você fala, cara, que demais isso, né, é louco, é legal, assim, e esse negócio de eu ter trazido a minha família para dentro, todo mundo acha que é familiar, e todo mundo, ah, porque a empresa é do seu pai, é da sua mãe, sim, uma coisa legal na Tally House é que, de fato, as pessoas trabalham, e volto a falar, não estou questionando ninguém que trabalha com família de outra forma que seja diferente do Nestor, tá, cada um sobe as suas escolhas e sucesso é diferente para cada um, mas eu vejo que as famílias trabalham, a família trabalha, né, sua mãe é uma tabá no financeiro, então, porra, eu sei porque quando dá algum BO na PDV lá, que a gente esqueceu de enviar um boleto, é a sua mãe que entra em contato, quando é marketing, é que tem reunião, que a gente tem que fazer, é com a sua irmã, seu pai já vi ele várias vezes na loja da PDV também, então, a família trabalha, e isso eu acho que é mais legal, e a família evolui do jeito que você evoluiu, isso é muito legal, então, acho que, parabéns, esse era um dos propósitos, quando você montou a Tally House, a gente sabe que manter é difícil, mas, com certeza, você conseguiu, e tenho certeza que todo mundo tem muito orgulho, porque você falou que seu pai já tentou ter várias empresas, você já falou da paixão do seu pai por cozinhar, e hoje ele poder ver você ganhando o Brasil, o mundo, como a gente já vem falando aqui, através já o que ele gostava de fazer, saindo da cidade dele, e porra, com o dinheiro que ele te emprestou, cara, enfim, eu não consigo imaginar o tamanho da satisfação que hoje seus familiares tenham, e principalmente poder estar perto e poder ajudar com isso. Não, e assim, ajudou muito, não só com o dinheiro, o meu pai, quando eu abri, ele foi peça fundamental, até na escolha das receitas, a gente fazia as receitas, mostrava, ele pô, isso daqui, o Bolognese, por exemplo, que é o macarrão mais vendido na rede hoje, eu não ia colocar, porque falava, pô, vou colocar um 4Q, um cheddar, eu acho que ninguém vai pedir Bolognese, ele falou, não, coloca que vai vender, então, a gente estruturou a receita, e hoje é o carro-chefe da casa, entendeu, então assim, ele foi pro fogão, no começo era eu e ele, era eu e ele, aí eu ficava no caixa, ele no fogão, eu ia pro fogão, eu fazia os preparos de dia, então, a gente correu muito junto nessa fase. Você já morava fora da casa dele, né? Nessa época, eu morava em Campinas, e eu voltei pra Barretos pra abrir a marca, tá, então, foi comecinho de pandemia, eu tava trabalhando com eventos, então, caiu tudo, e eu fui pra casa dele, fui morar na casa dele, e depois de uns três meses, eu fui pra casa da minha mãe, e fiquei mais um ano e pouco morando com ela. Tá, uma pergunta rápida, qual a importância de olhar se a marca tá registrada no NPI antes de começar a projetar? Total, total, porque depois você vai ter problema. Boa, e era bem rápida mesmo, tá, só pra deixar pra você, que tem uma marca, tem gente que tem marca há cinco anos e nunca olhou isso, e uma hora é surpreendido, e é, tá, é. E assim, o problema do NPI é que ele demora muito. É, falando em delivery, ele demorou pra caramba. Pô, não, qualquer marca lá, é um ano, um ano e meio pra sair o registro definitivo, então você fica, você fica trabalhando naquela incerteza de, pô, tô crescendo uma marca que pode ser que, que daqui um ano eu tenha que mudar o nome, porque o NPI tá enrolado. É, eu não achei que a gente ia conseguir registrar falando em delivery pelo nome, e graças a Deus conseguimos, mas foi mais de um, no total foi um ano e um mês, um ano e dois meses aí. É, pra aí. E se alguém tiver dado entrada antes de você, e também tiver nesse processo de um ano, às vezes você expandiu e estourou a marca e a parada não vai vingar. Então, olhem, isso não é só meme, é muito sério. Não, e às vezes nem o nome em si, às vezes um nome próximo, uma logo próxima, uma cor, se você usar. Então, tem vários... É uma soma de fatores, amigo. Tem várias similaridades que eles olham, que eles podem deferir ou indeferir. Tá, legal, boa. e agora, normalmente, eu peço, peço pras pessoas colocarem, deixarem... Antes, quem foi o seu... Fora seu pai ali, quem você acha que foi seu principal mentor, assim, alguém que você... De fora, tipo, não vou falar tipo coach, mas assim, que cara que você acompanha, acompanhava, e sempre você... Porra, a linha de estratégia bate, a linha de estratégia bate, eu vou escutar. Tinha alguém ou foi seu pai e seu dia a dia? Cara, a vida. Acho que, assim como meu pai já fez de tudo, eu também já tinha feito de tudo. Mesmo novo, eu sempre trabalhei, sempre trabalhei na minha vida, então... Sempre... Foi essa experiência do dia a dia. Hoje, eu acho que o mais legal, assim, o mais engraçado da vida é você olhar e determinar pontos na sua vida que se você tivesse tomado uma... Uma... Se você tivesse tomado uma decisão diferente, sua vida teria mudado completamente daquela parte pra frente, entendeu? Então, é muito legal isso. Às vezes eu olho e falo, pô, aqui não deu certo um negócio que aí foi dar certo o outro que eu escolhi e, assim, e tudo vai ligando uma coisa na outra. É, às vezes o que não deu certo foi justamente o que te preparou pro que deu, né? Exatamente. Exatamente. E uma frase que eu levo comigo, assim, sempre é errar rápido. Não... Nada nunca vai estar perfeito, tá? Esse negócio de, pô, eu tô com uma ideia aqui e eu tô esperando o tempo certo, o momento certo ou tudo certo. Irmão, isso não tem. Levanta e faz, entendeu? Pega e faz, porque nunca vai ter a hora certa, nunca vai ter o produto certo, entendeu? Se não, o celular, ele nunca ia ter um monte de atualização. Exato. Ele já ia mandar... Imagina se o Steve Jobs estivesse esperando... O iPhone 16 pra lançar primeiro. Ele chegar no modelo do 16 pra lançar, não. Você começa com o que você tem, você vai errar, só identifica seu erro rápido, entendeu? Que é o que a gente fala, erre rápido. Erra, identifica o erro com certo e começa de novo, entendeu? Tá. Então eu acho que essa é a maior lição de vida que eu aprendi, que eu tenho, é essa parte de errar e corrigir rápido tudo que você for fazer. Animal, muito bom. E uma última, que aí não é pergunta, é muito mais espaço, e aí depois se você quiser fazer alguma coisa já pode complementar direto. Normalmente, eu falo pras pessoas deixarem, puta, deixa uma mensagem pra quem tá empreendendo e tal, tal, tal. E acaba que serve também. Nesse caso, eu acho que é pra quem mais acredita e principalmente quem acreditou no início, assim, eu acho que você deve ter um apego pra aqueles primeiros franqueados que, cara, quando a marca de fato ela não existia ainda, as pessoas toparam, porque não é só o dinheiro, a franqueada deve ter se valorizado ao longo do tempo e com total merecimento, mas é o tempo, a pessoa, cara, ela tem, hoje o ativo mais valioso que a gente tem é aonde a gente coloca energia, aonde a gente coloca energia é onde vai mudar a nossa vida. Se eu passar três anos focando energia aqui, eu posso ter um bom salário aqui, mas e depois? E no resto da minha vida? E as pessoas acreditaram em focar energia na sua marca, na sua ideia, no negócio que você e o Felipe hoje tocam. O que você teria pra dizer pra essas pessoas hoje? Pra quem... Você deve estar passando na sua cabeça uma lista de nomes aí de pessoas que, cara, falaram, vamos fazer isso acontecer, que você ajudou você a validar essa marca. Cara, eu acho que todos os franqueados eles são muito importantes, tá? É... Obviamente que aqueles que acreditaram quando a gente não era nada, a gente tem que... Não é nem dar mais valor, né? Eles já entraram já em uma fase da empresa que eles têm alguns subsídios e alguns processos diferentes, né? Até porque a gente não tinha praticamente nada validado e eles participaram dessa validação. Então eles têm uns royalties reduzidos, eles têm uma taxa de franquia diferenciada. Merecidamente. Merecidamente, até porque eles nos ensinaram muito, né? Eu só consegui ajustar o meu suporte porque eu tinha essas unidades para validar um suporte que não existia. Então falava o Agnaldo quando a gente foi... Cara, eu vivia dentro da unidade dele. Eu falava, não, a gente vai fazer isso que dá certo, entendeu? Eu ia para lá. Eu ficava no caixa quando ele não tinha caixa. Eu ficava na cozinha junto com ele. Eu fazia entrega, entendeu? Então, assim, nós temos alguns desses franqueados que participaram de validação, tá? Mas eu só tenho 160 lojas porque eu tenho X números de franqueados, não vou saber de cabeça quanto são. Porque tem vários multi. É, porque tem muitos multi franqueados, mas devo ter fácil, mais de 80 franqueados, acredito. E todos eles são importantes porque a gente só tem essa unidade. O próximo franqueado vai ser tão importante quanto, porque eu só vou ter a centésima, sexagésima, primeira, segunda, terceira loja através desses franqueados que acreditam na nossa marca até hoje. e isso é muito importante. Eu acho que essa parte, graças a Deus, todos muito engajados com a gente. É animal. Nunca é só mais um, né? Nunca é só mais um. É o que eu falo, eu trato todo mundo igual uma família e eu gosto de ter essa proximidade com todos os nossos franqueados. Animal. Irmão, muito obrigado. Puta, é... Enfim, eu tomo muito cuidado com o que eu falo aqui porque como todos os franqueados são importantes para a Italian House, 100% dos convidados que vieram aqui é porque eu tenho algum carinho. eu nunca vendi e nunca vou vender um espaço na cadeira. Até para patrocinador, ah, posso ir, cara. O que você quer falar? Vai ser bom para o público? Tem sinergia? Então, nunca vendi uma cadeira do Falando Delivery para ninguém porque o meu compromisso, o primeiro compromisso que eu tenho é com vocês que estão aí do outro lado parando o dia de vocês para fazer com que isso tudo aconteça. Mas, eu estava muito empolgado e de fato foi um dos episódios que para mim foi uma mesa de bar que eu aprendi para caramba. A gente se fala, não vou falar que todo dia, mas, porra, pelo menos umas três vezes na semana a gente fala, se é pelo WhatsApp, se é por Zoom, pelo Direct e sempre eu aprendo e hoje eu aprendi para cacete. Então, parabéns pela marca, parabéns pelo crescimento pessoal, pelo crescimento profissional, por conseguir ter maturidade para tocar esse crescimento, para ter a família perto, para conciliar, porque não é fácil, por saber dizer não para as oportunidades, porque tem hora que você dizer não para a oportunidade vale mais a pena do que você querer abraçar tudo e não fazer nada bem feito e nada direito, por saber onde focar a sua energia e por continuar sendo a mesma pessoa, cara, você é a mesma pessoa que eu conheci quando eu estava numa salinha toda zoada lá na empresa e você subiu junto com o Felipe para a gente trocar ideia que a gente nunca tinha conversado e o Kennedy que fala com você desde a primeira embalagem, o Kennedy fala, cara, na história é o mesmo, eu falo com a mesma pessoa, seja na hora que é para dar risada, seja na hora que é para dar uma merda na embalagem, você precisa cobrar, é a mesma, então parabéns e espero que continue esse crescimento, tenho certeza que é só o começo, a gente fala de 160 unidades, de mais de 80 franqueados, de franqueado com 12 lojas, Amsterdã, Dublin, Londres, mas a gente está falando de 4 anos, então eu tenho certeza que daqui talvez a 2, 3 anos, no máximo, a gente vai voltar aqui e vai ser a terceira vez, porque a marca vai ter crescido tanto que eu vou precisar explorar tudo o que você passou. Com certeza, a gente espera por isso e parabéns Rafinha pelo tamanho do programa, o tanto que cresceu também de 2 anos para cá, o tanto que a PDV cresceu de 4 anos para cá e obrigado sempre por essa parceria, estamos juntos, sabe o que precisava da gente que puder contar, estou sempre aqui. Fechado então, estamos juntos, você que acompanhou esse episódio, assistiu do começo ao fim, porra, se inspirou, se emocionou, aprendeu, se assustou, aconteceu de tudo nesse episódio aqui e tenho certeza que vocês do outro lado também, peguem esse episódio, compartilhem com algum lugar, tá, grupo de WhatsApp, empreendedor que está sozinho, está empreendendo errado, manda para alguém, porra, deixa seu comentário, se você é de uma cidade, se for de São Paulo também vale a pena, vai que, né, e gostou do modelo de negócio de style in house, seja que você que já tem um delivery e acha que você tem espaço ocioso, também funciona, né, Nestor? Funciona? para quem já tem um delivery e fala, cara, puta, estou com espaço ocioso ou talvez o delivery da pessoa não está indo bem, funciona? Funciona, funciona, mas hoje nós temos algumas regras de marca, né, que a gente exige que seja um local dedicado para a Italian house. Animal. Boa. Até porque a Italian house vende muito, então, a gente dividir um espaço, você não vai conseguir tocar as duas empresas com a mesma velocidade. vai ser ruim para o franqueado que talvez vai dividir energia em três, quatro marcas ali, vai ser ruim talvez para, talvez não, para a marca que não vai ter o faturamento atingido, vai tomar o ponto de alguém que queria de fato fazer a Italian house acontecer. Mas vale a pena chamar para trocar uma ideia? Vale a pena chamar para trocar uma ideia, a gente mostra os números e é importante assaltar se o seu delivery não está bom, vamos conversar. Quem sabe a gente não consegue matar esse tempo ocioso só com a Italian house. Porque na Italian house não tem tempo ocioso. É, é boa. Gostei. Está aqui na descrição, passou o Instagram do Nestor da Italian house, entre em contato com eles que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Até o próximo episódio, valeu todos os patrocinadores que me ajudam a colocar isso aqui de pé e manter o conteúdo chegando para vocês em alta qualidade e bora vender. Valeu!